Música 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 Se escombrar de uma ruptura para a cadeira Porque é justo para a luta É um sorriso para a mamãe Por para mim, já disse que Eu me afiré comigo Por para mim, já disse que Eu me afiré comigo Por para mim, já disse que Acabou nada a fazer Outra vez, me toca a lavada Em cantura para a cadeira Por para mim, já disse que Acabou nada a fazer Outra vez, me toca a lavada Em cantura para a cadeira Outra vez, me toca a lavada E Deus nos verá Para que? Para que? Cufia, meu irmão! Cufia, meu irmão! Cie! 'e Com as palatas, arriba Seguimos presentando de novo Y esto de m'como cambiaste, che 17ºC, gira na buckets Dije! ¡Ooooh! Cufia, me dá na filtered A CIDADE NO BRASIL 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 Música O que os suédois terminou a matar Todo o recorte por as partes, arriba e arriba DJ Como DJ Simba, me ama Quando o bolo te acima, quando o bolo te dava Daí, daí, daí A CIDADE NO BRASIL 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 Tantando, pero quando estás comigo Tu sangue nunca te olvidaste Pero quando estás comigo Hasta lá!